Atenção, é até agora que o bicho vai pegar Atenção meninas que tem a cintura mole Bota a mão no joelhinho e desce no bole Bota a mão no joelhinho e desce no bole Atenção, é até agora que o bicho vai pegar Atenção meninas que tem a cintura mole Bota a mão no joelhinho e desce no bole Bota a mão no joelhinho e desce no bole Chantos, tantos, 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 tantos Rebolã, rebolã, rebolã Rebolã, rebolã, rebolã Rebolã, rebolã, rebolã Acelera um pouquinho é o joelhinho do bole É agora que o bicho vai pegar Acelera um pouquinho, é o joelhinho do vale-bole Acelera um pouquinho, é o joelhinho do vale-bole Acelera um pouquinho, é o joelhinho do vale-bole Acelera um pouquinho, é o joelhinho e desce no bole É agora que o bicho vai pegar Atenção meninas que tem a cintura mole Atenção meninas que tem a cintura mole Bota a mão no joelhinho e desce no bole Bota a mão no joelhinho e desce no bole Tianto, 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 tianto Rebolam, 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 rebolam Rebolam, 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 rebolam Acelera um pouquinho, é o duelhinho do bole É agora que o bicho vai pegar Acelera um pouquinho, é o duelhinho do bole Acelera um pouquinho, é o duelhinho do bole Acelera um pouquinho, é o duelhinho do bole Bole, 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 bole Pode pegar E vim na bunda e rebola E vim na bunda e rebola E vim na bunda e rebola Pode sim que hoje tem E aqui na bunda e rebone E aqui na bunda e rebone E aqui na bunda e rebone Pode vir o que hoje tem